Hoje nós vamos voltar ao passado e vamos tentar imaginar com vocês como seria a nossa vida no Brasil caso nós não tivéssemos tomado a tal decisão de mudar de país. Vambora? Simbora. Fala família, tudo bem com vocês? Tiago, assiste aqui para mais um vídeo do Casal Buscar Pé. Carol está aqui também. Oi gente, tudo bom? Na sequência aqui dos vídeos que a gente está gravando, basicamente hoje a gente vai tentar fazer um exercício de futurologia, baseado em algumas convicções que a gente tem, alguns pensamentos que a gente tem, de como teria sido a nossa vida caso a gente não tivesse vindo para Portugal. Exato. Na verdade foi uma, assim, se calhar foi a maior decisão que a gente já tomou na vida, a maior mudança que a gente fez na vida. Mais louca, né? Mais louca. E esse é um dos motivos também que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Mas assim, a gente não consegue meio que imaginar como teria sido, mas a gente consegue supor baseado em algumas sensações que a gente teve nesses quatro anos, na experiência de ter voltado no Brasil. E a gente vai falar sobre isso hoje. Mas antes a Carol Pidona vai fazer alguma coisa que ela sempre faz. Obviamente, né, minha gente? Você que chegou aqui nesse vídeo, você veio aqui para fazer o quê? Para ouvir o casal dos capé. Mas antes disso a gente tem que te pedir. Seu like, o seu compartilhamento com aquele seu amigo que está planejando vir morar em Portugal ou em qualquer outro lugar do país ou que simplesmente gosta de ouvir história, de ouvir essas histórias loucas assim da gente, né, amor? Você planeja vir morar em Portugal não em 2020, viu? Então eu tenho 21 lá no segundo semestre. Atemporal, botei bem grande na tela, Thiago. Atemporal, vídeo, atemporal. Os vídeos aqui são vídeos que vocês vão assistir daqui há dois, três anos e vocês vão usufruir do conteúdo do mesmo jeito, tá bom, minha gente? Então não esquece de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever, porque você tem que vir fazer parte da nossa nova família aqui em Portugal. Bom, pessoal, assim, para começar uma coisa certa, né? Se a gente não tivesse vindo para Portugal, se a gente não tivesse tomado essa decisão e executado até o fim, tudo que a gente viveu aqui não teria acontecido. Isso é meio que lógico, né? As pessoas que a gente conheceu aqui, a gente não teria conhecido com toda certeza as amizades que a gente fez, os locais que a gente trabalhou, as experiências profissionais que a gente teve, os lugares que a gente visitou. Imagina, gente, não ter ido na Serra da Estrela, não ter conhecido, não ter ido no estádio do Benfica, viu, estudo do Benfica jogar? Jesus, tanta coisa que a gente fez, sabe? A gente não teria vivido isso. Imagina, sabe? Seria estranho, sabe? Seria estranho. Não seria tão estranho porque a gente não teria vivido aquilo, mas hoje pensar, se a gente não tivesse vivido isso tudo, seria muito ruim, sabe? Seria muito ruim. Como pessoa, né, Tiago? Até porque, tipo, como eu falei naquele vídeo dos coelhos, eu lembro nitidamente das coisas que eu disse, o coelho, tanto para mim e o restaurante para o Tiago, fez a gente entender e colocar a gente num outro patamar, assim, porque a partir do momento que você vive uma experiência que você nunca viveria, você pensa, cara, tem muito mais além, né? No Brasil, eu nunca iria para uma fábrica de matar coelhos. Nunca, acho que nem tem no Brasil, né, fábrica de matar coelhos. Nossa, o cara tá feio. Tiago nunca... Gente, me escuta. Tiago nunca dentro de casa eu lavaria a louça, quanto mais... Eu mal entrava na cozinha da minha casa. Imagina a cozinha do restaurante. Não mesmo. Então, assim, são coisas que fazem a gente pensar. Obviamente, a gente sabe que todo trabalho é digno, a gente não tá falando isso como demérito, longe disso, Deus me livre. Mas, assim, a sensação de você tá fazendo aquela função te faz ser uma pessoa melhor, entende? Sem contar também que no Brasil nós tínhamos a nossa profissão. Aqui a gente teve que abrir mão da nossa profissão pra tentar trabalhar alguma coisa que tinha mais chance de ir pra frente. E você vê um mundo de possibilidades a partir do momento que você deixa tudo pra trás e se dispõe a fazer uma coisa nova. Você vê um mundo de possibilidades. Você se torna uma pessoa melhor. Você vê que tem muito mais além do que aquilo que você vivia anteriormente, né? Eu acho que isso é um ponto muito interessante de olhar pra trás e ver que essa experiência nós nunca teríamos. porque eu sempre seria aquela atendente de farmácia e o Thiago sempre seria o designer. A gente não consegue ver outra profissão além disso, entende? Seria basicamente isso, né, amor? Pois, por acaso... E, assim, a gente teria, se calhar, talvez uma grande frustração por não ter vindo. Talvez se a gente tivesse idealizado a ideia e alguma coisa talvez tivesse dado errado, sei lá, a gente teria aquela frustração de nunca ter conseguido tentar e tal. E eu acho que isso é uma das piores sensações que a pessoa, um dos piores sentimentos que a pessoa pode ter na vida é a frustração de ter sido covarde e de não ter tentado, sabe? De ter dado um passo atrás. É a famosa frustração do e se, né? Pois, pois. Poxa, e se eu tivesse ido? O que teria acontecido? E se eu tivesse ido? O que eu teria vivido? Então, essa sensação do e se, e se é horrível demais de viver. Então, assim, graças a Deus por nós termos tomado aquela decisão, mas eu acho que nós seríamos não tanto eu, assim, eu digo mais pelo Tiago, porque quem assistiu o primeiro vídeo da nossa história viu que eu, no começo, eu não tinha esse desejo tão atente de mudar de país. O Tiago já sempre teve a convicção de que viver, crescer e morrer no mesmo lugar pra ele não era uma solução. Ele tinha que fazer uma coisa diferente, né, né, amor? E isso acho que faz lembrar disso. E mais do que isso também, gente, eu acho que, assim, hoje nós temos uma vida em Portugal que eu particularmente não sei em quantos anos nós teríamos essa vida. Eu vou ser sincera pra vocês. Por quê? Nós estávamos no Brasil já há três anos, era três ou quatro anos casados? Três anos casados. Três anos casados. e a gente parece que tentava, tentava, tentava fazer as coisas e as coisas não iam. A gente tem um lote que estava lá pra construir, né, amor? A gente ficou, investimos muito dinheiro e a casa não saía do lugar. A gente tinha uma moto, a gente sonhava em comprar um carro, mas parecia algo muito distante da nossa realidade, dos nossos valores. E hoje, tá em Portugal, nós ainda não temos a nossa casa, mas hoje eu tenho dois carros na garagem. Então, assim, quando eu teria isso no Brasil? Eu acho que não, porque... Quando é que a gente teria crédito pra comprar um carro? Gente, é surreal você imaginar essas coisas. É muito surreal. Lógico que isso também não quer dizer nada. Assim, a gente tem uma vida estabilizada, a gente tem um nível de vida bem diferente. Eu acho que nós seríamos... É, nós seríamos felizes a mesma, mas eu tô falando mesmo de conquista. Obviamente, nós seríamos outras conquistas no Brasil, mas eu acho que essa, pelo menos essa conquista, falando basicamente desse nicho, a gente não alcançaria, pelo menos não tão cedo, pensando na vida que nós tínhamos em 2016, tá, gente? Isso é tudo baseado no que a gente tinha em 2016, né, amor? Uma hipótese também, talvez seria... Talvez a gente não estaria morando na mesma cidade. Sim. Isso eu digo por quê? Porque, assim, eu profissionalmente já tinha praticamente trabalhado em todas as empresas da minha área e da minha cidade. Sim. Eu já tinha passado por, sei lá, por 70% das empresas. Eu sempre tive uma rotatividade muito grande de trabalho. É uma coisa que eu mudei aqui em Portugal. Eu já tive... Eu era muito... Eu sempre fui muito inconsequente, muito cabeça dura, sabe? Em relação a trabalho. E já teve trabalho que eu fiquei uma semana. Eu cheguei... Falava torto com o Thiago, ele virava as costas. Pois, eu comecei no trabalho e na primeira semana já teve um reverteresse com o patrão, eu pedi as contas e fui embora, sabe? Eu sempre fui muito inconsequente. Então, tipo, antes de vir pra... Eu cheguei em Portugal, antes de vir pra Portugal, meu primeiro trabalho foi em 2003, em 2002, 2003. Eu já tinha passado por 17 trabalhos diferentes, por 17 empresas diferentes nesse tempo. Tem gente que vive esses anos todos numa empresa só. Eu tinha passado por 17 empresas pra vocês verem quão inconsequente eu era. E eu já tinha passado por todas as empresas praticamente da minha cidade. Não tinha tantas opções. Então, assim, provavelmente a gente já tava na eminência de ter que mudar de cidade pra eu ter outras oportunidades profissionais. Ou abrir alguma coisa pra mim que seria um pouco complicada na situação do Brasil, né? E isso é tão realista olhar pra isso porque hoje eu vejo pessoas que eram nossos amigos, assim, de lá da nossa cidade que não estão mais na nossa cidade, né? Foram à procura de outra qualidade profissional em outras cidades do Brasil. Por exemplo, Linhares, por exemplo, Vitória. Muita gente da nossa cidade, por ser uma cidade muito pequena, já se mudou lá justamente por ter essa percepção de que talvez em São Mateus não ia ter grande desenvolvimento, assim, né? Pois, assim, uma coisa que a gente já percebia e eu já falei em outros vídeos que uma das coisas que pesou na nossa decisão de vir pra Portugal foi que a gente tinha uma vida relativamente estabilizada no Brasil, sim. Carol tinha o trabalho dela, eu tinha o meu trabalho. Como eu disse, eu era autônomo, tinha participação em uma agência, né? Com o casal. Só que a gente não tinha um salário fixo. Eu não tinha salário fixo. A Carol tinha um salário fixo dela porque tinha carteira assinada e eu não tinha salário fixo. Então, assim, a gente nem sempre as contas fechavam ali corretinhas, sabe? A gente tinha uma pequena... pequeno dinheiro guardado que não era o suficiente, era só o suficiente ali pra fechar o mês, mas no outro mês agapava sobrando alguma coisinha bem pouca, mas não era o suficiente. Então, assim, a gente já vislumbrava que em alguns meses se a gente continuasse no Brasil, a gente ia acabar ficando no vermelho porque esse dinheiro não ia chegar. O que é muito ruim pra gente porque eu e o Thiago a gente vem de uma filosofia muito... a gente é muito compatível com isso, do tipo a gente fica sem comida em casa mas a gente não fica devendo na praça. Deu me defenda de dívida. Tanto é que aqui em casa e aqui em Portugal a primeira coisa que a gente paga é o arrendamento porque a coisa mais importante que a gente tem a gente para e deixa de comer mas não deixa de pagar o arrendamento. Não, você defenda. Ah, a gente tem até o dia 8 pra pagar o arrendamento? Nada. Dinheiro caiu na conta no dia primeiro eu já transfiro já. Vai com Deus, meu filho. Já tira aquele peso da consciência. Depois é o carro e aí as outras coisas que são mais caras. Gente, agora... Mas basicamente a responsabilidade é bem grande a questão das contas e no Brasil a gente já tava meio que... Agora, olhando pra trás, uma das coisas que eu tenho quase certeza que nós teríamos nesses quatro anos pra frente aí caso nós estivéssemos no Brasil era um filho. Eu acho que a gente já teria menino. Principalmente por conta de Dona Santa. Dona Santa é a causadora porque toda vez que nós estamos lá ela faz um terror. Um terror que ela fala assim pra nós. Ai, eu vou morrer e não vou ver meu bisnetinho de vocês, não é? Não, e detalhe, detalhe. Se a gente tivesse filho provavelmente aí que a gente não teria vindo pra Portugal mesmo. Não, mesmo. Porque a gente veio porque a gente não tinha um pinto pra dar água. Obviamente que não é impeditivo nenhum mas eu falo assim no nosso caso no nosso caso eu não teria vindo com o filho pra cá porque... Mas você também vê isso que eu acho que a gente ia ter engravidado. Primeiro que eu sou louca que você sabe que eu sou doida por menino mas sua avó e sua mãe juntavam no ouvido. A verdade é que a gente tinha meio que combinado entre a gente assim que talvez lá com cinco anos de casado a gente teria filho. Já vamos pra sete. Mas aí levou em consideração que a gente com três anos de casado a gente veio pra Portugal então a contagem Aí zero, né? Cinco anos e tal Aí não sei. Bota aí embaixo hashtag você que tá comigo bota aí embaixo hashtag bebê busca perda. Mas pra esse vídeo não ficar muito longo vamos prosseguir com a conversa aqui vamos dar de acima. É isso. Basicamente uma coisa que a gente tem quase certeza é que se a gente não tivesse mudado de cidade tivesse continuado lá a gente ia dar um jeito de pagar as contas isso aí é certeza a gente ia dar um jeito ia dar uns pulos a gente se vira nos 30 mesmo. Mas uma impressão bem legal que a gente teve e a Carol concorda também que a gente teve essa impressão é que a gente veio pra Portugal decidiu viemos pra Portugal ficamos dois anos aqui até a gente se legalizar demorou um ano e meio depois a gente demorou mais uns seis meses com dois anos a gente voltou no Brasil depois de dois anos a gente só voltou no Brasil depois de dois anos que a gente tinha vindo pra Portugal e aí uma impressão que a gente teve acho que você que voltou pro Brasil talvez você tenha tido essa impressão também é que quando a gente voltou pro Brasil pra visitar a família depois de dois anos gente parecia que as coisas estavam exatamente como a gente tinha deixado dois anos atrás pareceu cena de filme assim sabe a vida de todo mundo tava igual sabe como é incrível você tipo a gente viveu tanta coisa em dois anos a gente se legalizou a única coisa que mudou no Brasil foi que a maioria dos nossos amigos estavam grávidos pois por acaso ainda bem que ela não tava perto vai que é contagioso mas por acaso assim parece que parece que tava tão estacionado a gente conseguia dizer ah tal pessoa tá em tal lugar tal pessoa tá em tal lugar lógico que a gente acompanhou o crescimento dos nossos conhecidos nossos amigos familiares enquanto a gente tava aqui a gente não ficou off do mundo mas quando a gente voltou parecia que tava se a gente voltasse pro Brasil naquele momento a gente continuaria a vida do mesmo lugar daquele marco basicamente isso foi uma sensação engraçada e isso faz a gente imaginar que se a gente tivesse continuado no Brasil a gente teria seguido o mesmo caminho a gente estaria se calhar vivendo da mesma forma que a gente tava quatro anos atrás não teria vivido tudo que a gente viveu com certeza mas estaríamos estacionados ali basicamente ali naquela velocidade que a gente sempre foi vivendo devagarzinho talvez teria comprado um carro de 15 anos talvez estaria com um filho numa casa que é uma vida normal que é uma vida comum não teria vivido todas essas aventuras a gente a gente costuma dizer o Thiago costuma dizer que Portugal foi pra gente como uma faculdade intensiva sabe assim sabe quando o menino vai pra faculdade e ele já vê a escola a escola primária como tipo nossa que coisa estranha sabe porque ele já foi pra alguma coisa muito maior ele já foi pra faculdade então era tipo isso quando a gente voltou no Brasil a gente olhou tipo uou tá tudo no mesmo lugar que louco a cidade os lixos parecia que até os lixos tava tudo ali não sei é muito estranho é normal ser assim obviamente a cidade não mudar mas pra gente foi estranho sabe ter essa sensação de meu parece que essa cidade tá parada no tempo né parecia que tava parada no tempo e a gente que fez aquela história de sair de mudar enfim lembrando assim que não é demérito pra pessoa do Brasil e nem é mérito pra gente a questão toda é que parece que o relógio aqui em Portugal funciona numa velocidade diferente lá no Brasil as coisas vão andando conforme tem que andar não tem o que fazer sim agora aqui por pouco pelo contexto todo de Portugal ser uma outra cultura um outro país um outro continente uma outra moeda sim muito mais forte eu já fiz um vídeo falando só vou deixar no cardzinho ali um vídeo falando comparando o Portugal Brasil e a música Creu sim não é absurdo não eu fiz essa comparação assiste o vídeo lá depois que lá no vídeo eu conto que parece que o Brasil é o Creu na velocidade 1 você não ouviu o Creu vai lá que eu botei um trechinho da música lá o Creu o Brasil é o Creu na velocidade 1 e Portugal parece que a música Creu na velocidade 3 3,5 sabe as coisas em Portugal parece que caminha numa velocidade maior a gente conquista as coisas com velocidade maior gente lembrando essa é a nossa realidade e nós moramos aqui há 4 anos nós estamos aqui estabilizados tá a gente sempre deixa isso claro porque muita gente vem criticar que não sei o que vocês estão vendendo Portugal a gente está vendendo Portugal nosso esse é o nosso Portugal e a gente não está vendendo para ninguém não a gente está contando aqui é nosso canal a gente conta o que a gente quiser a gente está contando a nossa história aqui basicamente falando em contar histórias se nós estivéssemos no Brasil você seria youtuber com certeza não com certeza era uma coisa que eu estava na cabeça de falar também a gente não gravaria muito não a gente tem a gente tem um canal a gente tinha um canal que era seu esse canal já antigo mas assim nunca acho que a gente não teria ideia hoje por acaso não existiria o Casal Busca Pé não existiria gente vocês tem noção do que é isso vocês não iam conhecer essas duas caretas aqui que loucura que engraçado penso no efeito borboleta a gente tem tem algumas pessoas que a gente já já conheceu pessoalmente pessoas que vieram para Portugal através da nossa das nossas informações da nossa influência sabe graças a Deus tipo imagina que o fato da gente não fazer vídeo não mudar essas pessoas talvez não teriam mudado a vida delas sabe e a partir dessas pessoas outras pessoas vão sendo mudadas também vão tomando coragem vão tomando decisões na vida é um efeito borboleta a partir da nossa decisão na verdade a partir da decisão das pessoas que incentivaram a gente lá no começo aí a coisa vai crescendo vocês conseguem perceber a ideia sabe uma pessoa vai contagiando a outra e de repente a vida de muita gente é mudada por causa de uma de uma situação de uma decisão lá atrás uma decisão bem tomada e bem estruturada e bem planejada né assim exatamente que louco cara não seríamos youtubers pois por acaso é assim gente sinceramente a gente sempre fala isso aqui com orgulho porque a gente passou por fases bem complicadas aqui em Portugal mas assim a gente nunca uma coisa que a gente pode afirmar pra vocês a gente nunca viveu aqui numa condição inferior a que a gente tinha no Brasil a gente sempre tinha uma vida no Brasil assim financeiramente falando socialmente falando etc a gente sempre tinha uma vida no Brasil aqui aqui em Portugal a gente sempre tava assim pode tá assim mas agora eu acredito que a gente esteja assim mais ou menos da distância da vida que a gente tinha no Brasil Tiago é conhecido como analogias e provocações assim a gente nunca teve inferior a gente sempre teve uma vida melhor do que a vida que a gente tinha no Brasil essa não é a realidade de muita gente nunca foi fácil obviamente né assim sempre foi muito difícil mas assim a gente também no Brasil matava um leão por dia que a gente tava matando dois, três e continuando a maior escola que eu tive na vida foram os dois anos que eu trabalhei no restaurante vocês terem a ideia eu fazia uma analogia no restaurante Carol sempre falou que eu sou o cara das analogias eu por acaso pessoal nos dois anos que eu vivi no restaurante eu sempre brincava com o pessoal lá que pra mim o trabalho no restaurante era o Big Brother e eu tinha que ser o último a sair da casa do Big Brother do restaurante eu tinha que ser o campeão e o campeão sabe o que que era? era a minha residência eu sempre falava assim porque principalmente no restaurante que eu trabalhei praticamente com um ano e meio que eu tava lá todos os funcionários que estavam antes já tinham saído só tava eu e uma outra funcionária da sala e os donos todos os funcionários tinham sido trocados desde quando eu entrei ou seja eu realmente em teoria e depois a funcionária saiu eu fui realmente o último funcionário e eu tipo assim eu fui campeão do meu Big Brother cara eu fui campeão do meu Big Brother tá ligado? o restaurante era o meu Big Brother ou seja se a gente não tivesse vindo pra Portugal você não teria participado do Big Brother Brasil e olha que a hashtag que a gente usava a gente já falou isso na nossa história a hashtag que a gente usava era premonição gente a hashtag que a gente usava não tinha que tocar era BBB17 o pessoal achava que a gente ia pro Big Brother só que era Bye Bye Brasil 2017 quem tá no grupo do WhatsApp sabe sabe então aí quem tá aqui até agora no vídeo coloca aí hashtag BBB mais o ano que você quer vir pra Portugal 22 de preferência BBB não é Big Brother Brasil é Bye Bye Brasil e o ano que você quer vir e assim nem eu sabia que eu ia viver o maior Big Brother da minha vida que era o Big Brother do restaurante eu fui o último a sair conseguir minha residência pelo restaurante ou seja eu ganhei o meu Big Brother foi louco louco mesmo e assim pensar em tudo que a gente passou e olhar pra trás e dizer assim cara a gente tudo isso por conta de uma decisão a gente poderia ter dado muito ruim né Tiagueiras pois por acaso tem muita gente assim a gente não vai ser se furtar de falar que pra gente deu certo e pra muito mais pessoas deram certo mas uma grande parcela das pessoas não conseguem pra uma porrada de gente deu errado uma grande eu não digo pelos mesmos motivos se calhar que deu certo pra gente porque a partir do momento que eu e o Tiago a gente tem muito disso a gente usa daquilo que tá sendo difícil pra nós pra fortalecer a gente pra conquistar e sair daquela parte do lugar difícil ali e pra outras pessoas o lugar difícil talvez seja determinante pra que ela desista e você que tá assistindo essa vai ser a missão do vídeo de hoje você que tá assistindo o vídeo aí na sua casa independente do tempo entenda que a partir do momento que você utiliza a sua dificuldade pra você crescer entenda que lá na frente tem algo muito maior então assim hoje olhar pra trás e lembrar do restaurante ou lembrar do coelho que foi pra mim muito difícil também é olhar pra trás e dizer cara venci passei por aquela fase ali e agora já tô aqui no Super Mario um pouquinho maior entendeu estamos numa fase superior o Pikachu já evoluiu evoluiu basicamente é isso pessoal acho assim é difícil a gente tentar imaginar como teria sido a nossa vida se a gente não tivesse vindo pra Portugal mas de fato assim ter a frustração de não ter vivido tudo isso que a gente viveu eu acho que seria a pior o pior sentimento que a gente poderia ter então assim é melhor é melhor tentar do que ter a frustração de ter sido covarde a gente nunca vai saber obviamente a gente tá falando aqui mera ilustração pra te distrair também pra te pôr numa situação de decisão mas a gente sabe que estando no Brasil se essa fosse a nossa decisão nós iríamos fazer acontecer no Brasil assim como nós fizemos acontecer aqui em Portugal porque foi a nossa decisão a partir do momento que você decide você tem que fazer de tudo pra que aquilo dê certo que você almeje né Tiago o foco aí tão desejado e lembrando tá essa decisão não é pra agora como a Carol vem falando sempre esse vídeo é atemporal se você assistir esse vídeo daqui a dois anos tá daqui a três anos daqui a quatro anos quando Portugal melhorar passar essa pandemia e Portugal melhorar escuta esse vídeo assiste esse vídeo e de certa forma que seja um vídeo motivacional pra você acreditar nos seus sonhos se for realmente um sonho e se Deus quiser e estiver na frente com certeza vai dar certo a questão toda que depende de você de Deus tá e das suas convicções exato a vida te bate mas ela te ama e uma hora você vai vencer tá bom tá aqui duas pessoas que apanharam muito nessa vida primeira vez que eu escutei esse ditado como é que é a vida e se bate eu acabei de enganar a vida te bate mas ela te ama exatamente é igual mãe a vida é igual mãe ela te bate mas ela te ama te senta o cacete com o vara de goiabeira mas ela te ama boa mas é isso foi que você lembrou das varas de goiaba meu irmão tinha cada goiabeira chegou eu aqui bom mas é isso vocês viram aí mais uma das das nossas mentes brilhantes aqui pensativas a gente é um pouco disso aqui um pouco de analogias um pouco de pensamento futurístico aí e que bom trazer vocês com a gente nesse pensamento e pra você que tá aí no sofá assistindo a gente no esquema de faço ou não faço decida-se é a melhor opção pra você é se decidir porque a partir do momento que você se põe ali na posição de vou tentar uma hora vai dar certo a gente sempre diz deu muito certo até agora pra começar a dar errado então creia e vai aí nas suas convicções a partir do momento que você sonha o único passo que tá entre você e a realização é você mesmo tá bom? lembrando que esse é o momento de planejamento então assista vídeos pesquise e lá pra frente quando as coisas melhorarem ficou meio coach esse vídeo a impressão não não mas a gente peraí peraí mas a gente é coach que faz porque tem aqueles coaches que ensinam a você fazer as coisas e ele nunca fez nada hashtag vida real aqui minha gente bom a gente fica por aqui você não se esquece por favor do seu like do seu inscrever-se do seu compartilhamento né Tiagueira comenta aqui embaixo se você gostou de participar com a gente dessas nossas previsões aí do passado e do futuro interessante lembrar um pouquinho disso olhar pra trás e ver o tanto que a gente cresceu não é mesmo? é isso aí bom a gente deseja o melhor pra vocês e a gente se encontra amanhã no próximo vídeo do Casal Buscapê você fica por aqui? ficamos aqui ficamos por aqui até amanhã tchau valeu galera tchau 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 tchau